Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Zé Emerson ou Alas e Candace que te vi aqui no chão Vai Romão! 觀眾 Boico ihre độ e crush do negro Fazer trabalho como a Combien de Bolsa O Espíritas é por Bayomô Neves Melhor não Pakistan. peso doce 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 Marcos Rattori e Paulo Júlio, Taylo Banger, Samuel Lucas, Enoque Fagões, Aguirre Luiz, Rodrigo Assaloni, Adéfi Araújo, Alessandro Manoel, Fischer de Mendes. Aqui é esse mel. Eu não quero perder na primeira. Dá um metro. Bota que você tem sangue no zói, Chega o pau. Sempre que Deus quiser. Você bota logo pra derrubar e já mata no peso. Tem que ter do peso, né? Tá bom pegar um cara com uma merdaquilha. Tem que derrubar ele que é em cima. Vai descer, né? Vai descer, né? Vai descer. Vamos parar de ir a polícia! Vem! 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 É que ele pegou o cara muito perto. Ah, a gente dá a conta, se tirar aí. Tem que se cantar e se der. Cuidado. 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 Vai bater, vai bater Vai bater Tá vendo Tá vendo Tá vendo Ricardo Assaloni, ringue azul, Melton Gomes Ricardo Assaloni, Greci Maitago e Atuba Melton Gomes, Ronda Leão Ringue azul Ele contou, tá parado Obrigado 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 Obrigado